Nesse exato momento o Brasil está fazendo uma contagem regressiva, a cada dia que passa nós chegamos mais perto de um dos momentos mais importantes para o país, o dia das eleições. A cada dois anos o nosso país passa por períodos de eleição, seja a nível federal, estadual, distrital ou municipal. E esse ano nós também vamos ter eleições. E como você pode já ter notado, para contar o voto das pessoas o Brasil usa urnas eletrônicas. Mas será que usar urnas eletrônicas num processo tão importante que pode definir o futuro do país pelos próximos 4 anos é realmente confiável? Existe alguma maneira de auditar as urnas eletrônicas? Não basta simplesmente chegar no dia das eleições, colocar uma urna eletrônica ali numa mesa e esperar que as pessoas votem. Assim seria fácil. Existe todo um procedimento para auditar as urnas antes, durante e depois das eleições. E tudo isso começa 12 meses antes delas começarem. Com um ano de antecedência acontece a abertura dos códigos-fonte das urnas eletrônicas. A justiça eleitoral prepara uma sala segura para deixar todos os códigos dos sistemas da urna eletrônica à disposição de entidades fiscalizadoras. que, se encontrarem alguma falha ali, vão alertar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E a partir daí as falhas devem ser corrigidas, para evitar qualquer tipo de problema nas eleições. Faltando 11 meses para as eleições são realizados os testes públicos de segurança. A justiça eleitoral entrega as próprias urnas eletrônicas e os sistemas para que sejam propositalmente realizados ataques, para conferir a segurança das urnas eletrônicas. Inclusive, qualquer cidadão brasileiro maior de 18 anos pode elaborar e apresentar planos de ataque ao sistema eletrônico de votação. E uma vez que esse plano é avaliado e aprovado, esses investigadores são levados até o TSE para que possam testar se há realmente vulnerabilidades nas urnas. O próximo passo de auditagem das urnas eletrônicas é realizado seis meses antes das eleições. Os investigadores que fizeram os testes públicos de segurança e acabaram encontrando falhas de verdade são então convocados para testar de novo as urnas eletrônicas e verificar se os problemas encontrados foram corrigidos. Cerca de um mês antes das eleições acontece um evento público, no qual a justiça eleitoral convoca as entidades fiscalizadoras para acompanhar a assinatura digital dos sistemas, que vão ser utilizados na eleição e no final dela. E o TSE disponibiliza na internet a relação com todos os resumos digitais de todos os sistemas. Atenção para resumo digital. Um resumo digital é uma sequência única de caracteres que representa um código na urna. Qualquer mínima alteração no código faz com que essa sequência seja diferente, ou seja, ela serve como uma espécie de identidade. Assim, se qualquer um quiser verificar se o código de uma urna está correto, ao invés de verificar tudo, basta checar se a sua identidade, o seu resumo digital, está igualzinho ao que foi publicado pelo TSE, o que é muito mais prático. Com um mês de antecedência das eleições, ainda existem alguns passos a serem tomados para garantir a segurança das eleições. Um deles é a cerimônia de geração de mídias, onde são preparadas todas as mídias com os dados que vão ser inseridos nas urnas, como partidos políticos, coligações, sessões eleitorais e candidatos. Como a urna eletrônica não tem nenhum tipo de conexão de rede, seja por internet, butoo ou wifi, esses dados devem ser gravados em mídia física e depois carregados nas urnas. Depois é realizada a cerimônia de preparação, quando os dados gravados nas mídias são carregados nas urnas eletrônicas. Quando isso acontece, as urnas são fisicamente lacradas e ficam à disposição de serem usadas nas eleições. E todo esse processo é acompanhado nos mínimos detalhes por uma série de entidades e autoridades. Imagina, deve ser bem tedioso, mas é importante. Na véspera da eleição acontece a verificação dos sistemas eleitorais instalados nos equipamentos do TSE ou nas urnas eleitorais. Eles comparam os resumos digitais nos sistemas que estão sendo instalados com os publicados após a assinatura digital e a lacração das urnas e verificam se um bate com o outro. Assim é possível verificar se os sistemas que vão ser utilizados no gerenciamento da totalização e no envio, transporte e recebimento dos boletins de urnas são os mesmos que vão ser abertos e auditados pelo TSE. E se você pensa que para por aí, você está enganado, porque ainda tem muito trabalho de auditoria a ser feito. No dia da eleição, uma urna que estaria pronta para ser utilizada na sessão eleitoral é retirada de lá e é posta sobre a auditoria. Ela será ligada e funcionará como se estivesse numa sessão eleitoral de fato. E essa urna vai receber os mesmos votos de papel que vão ser depositados em uma urna de lona. E no final do dia da eleição são comparados se o resultado eletrônico dos votos e do papel batem. Tudo isso é filmado e publicado ao vivo pela internet e você mesmo pode acompanhar. O que permite uma imprensa independente auditar também. Além disso, os resumos digitais de uma urna eletrônica são analisados mais uma vez para conferir se os sistemas são os mesmos que foram abertos, assinados e lacrados pelo TSE. E aí, para começar os votos, falta o último passo. É preciso tirar a Zerésima. Se eu tivesse uma cachorrinha, o nome dela seria Zerésima. Com certeza. A Zerésima nada mais é do que um documento que demonstra que não existe nenhum voto registrado e a urna está limpinha, cheirosinha, arrumadinha, 100% pronta para começar a votação. Durante a votação, a urna eletrônica gera um arquivo chamado Registro Digital do Voto, que é onde fica gravado cada voto. E quando todos terminam de votar numa sessão eleitoral, é gerado o Boletim de Urna, que contém o resultado de cada sessão eleitoral e geralmente fica com uma cópia grudada na parede da entrada da sessão eleitoral. E o que é mais legal é que você pode, você mesmo, ler esses resultados com um aplicativo do TSE chamado Boletim na Mão. Ele permite que qualquer pessoa capture o QR Code que existe nos Boletins de Urna e assim compare o resultado coletado na sessão eleitoral com o publicado pelo TSE. Isso é muito gostoso. E pra gerar ainda mais confiança, o TSE publica como que esses QR Codes são lidos e assim qualquer um pode desenvolver o seu próprio aplicativo pra ler essas informações de maneira completamente independente. É impressionante. Até três dias depois da eleição, são publicados no site do TSE os Boletins de Urna, os registros digitais de voto e o histórico de atividade das urnas eletrônicas que foram usadas nas eleições. Com esses arquivos, é possível auditar os resultados das eleições e assim garantir que tudo ocorreu da forma mais certa possível. E por fim, até 100 dias depois das eleições, é feita uma espécie de compilação de todas as informações oficiais geradas durante todas as etapas da eleição, pra viabilizar a auditoria externa do processo eletivo. Isso tudo é muito bom, muito maravilhoso, mas apesar de todas essas formas de auditar as urnas, sabemos que existem tentativas de gerar insegurança e tirar a credibilidade das urnas eletrônicas. Não porque essas pessoas querem melhorar o processo, mas porque elas querem implodir. Apenas causar pânico e confusão. Sim, existem pessoas que se beneficiam do caos e veem ele como uma grande oportunidade pra escalar a escada do poder. A votação com urnas eletrônicas não é perfeita, porque enfim, nada é perfeito. Elas estão em constante evolução e aprimoramento desde o dia da sua invenção, completamente abertas a mudanças positivas. As nossas urnas são a peça-chave de um dos melhores sistemas de votação do mundo. Rápido, eficiente, altamente seguro e é algo genuinamente brasileiro. Desde o design acessível, amigável ao usuário, até os componentes físicos e cada pedacinho do código-fonte. Elas foram pensadas do zero pra fazer o que sabem fazer de melhor. Dar orgulho e um futuro democrático pra todos os brasileiros. E os brasileiros, assim como o resto da humanidade, vão acabar por causa do bilhar. Como é o que você pode ver bem aqui? E deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui nesse vídeo do maior canal de ciência do Nordeste. E tchau.